Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre cabelos. Você acha que eu sou loira assim, hein? Sem nenhum trabalho? Nasceu assim? Fica aí que eu já vou te mostrar. Mas antes, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve. Assim você também pode receber notificações, caso você ative o sininho aqui. E você pode receber notificações e sempre estar por dentro das nossas novidades, tá bom? Bem, veja só. Esse aqui, esta é a cor hoje dos meus cabelos, tá? Mas não foi tão simples assim chegar nessa cor. Quem já pintou de louro sabe como o cabelo sofre, não é mesmo? Mas também sabe que uma vez loira, já era, nunca mais. Muito raramente alguém que teve o cabelo pintado, ficou loira, volta para a cor original ou para uma outra cor. Sempre acaba voltando para ser loira de novo. Escuta o que eu estou te falando, que isso daí é verdade. Se você concorda comigo, pode escrever aí, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei, eu sei. Não é só porque eu sou geminiana, tá? Eu sei das coisas. Não sou só eu que mudo de opinião. O meu cabelo na cor natural, ele é castanho claro ou louro escuro. Então, assim, ele não é desse tom. Inclusive, quando a raiz cresce um pouco, ele aparenta ser mais escuro, porque dá aquele contraste com o louro. Então, fica parecendo até preto, assim. Mas, na verdade, o meu cabelo natural, eu vou pôr aqui, ó, a foto para vocês verem. Ó, ele é castanho claro, louro escuro. Claro que, né? Nessas fotos de antigamente também não dá para ter muita noção, a luz nem era tão boa, etc. Mas, um dia lá, belo dia, eu resolvi ser loira. E depois que eu resolvi ser loira, eu já fui de outras cores. Já pintei até o cabelo de verde. Quem me conhece das antigas, né, pessoal? Sabe que até de verde já pintei. É, já pintei de vermelho, já passei máquina 4, já tive o cabelo bem curtinho, e etc. Aí, depois de tanto, tanto sambar com esse cabelo, coitado, né? Não aguenta muito e, né? A gente precisa pensar bem. Cheguei no louro de novo e é a cor que eu pretendo ficar. Pelo menos por enquanto, até eu mudar de ideia. Não, mas é sério. Agora, eu me identifiquei, eu me identifico muito com o loiro. Então, acho que combina, gosto, enfim. É a minha cor. Mas, para manter, né, você tem que ter alguns cuidados. E as pessoas me perguntam que tinta você usa? Quem é que faz o seu cabelo? Como é que você chegou nessa cor? É verdade, gente. As pessoas param na rua para perguntar. Quem nunca, né? E o que eu vou dizer para vocês agora é um segredo. A tinta que eu uso é a tinta da Imédia Excellence L'Oreal. Aham. Aquela de caixinha que você compra da farmácia. Então, eu sou o quê? Não. Uma L'Oreal de farmácia. Eu uso, sim, desta marca, a tinta 1211. Normalmente, mistura com uma base 12.0, 11.0, até, às vezes, 10.0, tá? O ideal é 12.0. Mas, o que dá o tom do meu cabelo é a 1211 da Imédia Excellence L'Oreal. Porque a gente vale muito. É sério, gente. Então, assim, eu sempre faço o cabelo agora no mesmo salão, tá? Quem mora em Curitiba, se quiser, me pede aí que eu posso passar os dados do salão. A cabeleireira é maravilhosa e não é porque ela é minha mãe. Ops! Sim, minha mãe. Quem não tem mãe cabeleireira, que arrume uma. Ela cuida, ela hidrata, ela faz sempre... Tá sempre cuidando do meu cabelo. Então, como vocês podem ver, o louro... Pra chegar à cor loura, você tem que despigmentar o cabelo. Ou seja, descolorir, dar uma descolorida. E tem gente que... Alguns cabeleireiros fazem isso muito de uma vez. E o cabelo nem sempre resiste. Porque ele fica sem massa e enfraquece, quebra, etc. Né? Quem nunca fez uma cagadinha no cabelo que atira a primeira pedra. Então, é muito importante que você hidrate e cuide. E agora, depois que eu já cheguei nessa cor, eu só passo a tinta, só faço coloração na raiz. Tá? Só na raiz. No restante do cabelo, eu faço uma tonalização. Tá? Misturada com creme e tal. Uma coisa assim mais leve, só pra desamarelar. Tá bom? Hoje, existem milhões de produtos desamareladores, tá? E eu já testei vários. Alguns eu gosto, outros não. Tem uns que são muito caros e que nem são tão bons assim. Então... Mas eu uso, sim, cremes desamareladores também. Inclusive, mesmo no salão da minha mãe, quando ela... Não vou pintar, vou só lavar, hidratar. Ela usa cremes desamareladores e acabam dando aquela tonalizada. Então, assim, pra sempre evitar o amarelão, assim, que eu não gosto de cabelo louro amarelo. E... Meu organismo tende a ficar com o cabelo amarelo. Então, assim, meio vermelho, meio... Acho que eu devo ter aí uma... Sei lá, alguma coisa ruiva na família. Sei lá. Porque ele tem muita pigmentação vermelha. Então, quem tem essa pigmentação um pouco vermelha, tende a amarelar o cabelo. A ficar mais laranja, aquele tom assim, tá? Então, ó. Até vocês podem ver. Mais próximo da raiz, sempre vai ficar um pouco mais alaranjado, mais amarelo, tá? Sempre. Porque tem que ter muita, muita, muita química, muita tinta pra chegar no tom que tá no restante dos fios, tá? Então, essa parte do cabelo só vai chegar nesse tom quando ele estiver mais ou menos aqui, né? Então, não dá. Mas não tem problema. Eu gosto mesmo assim. Eu tô super, super curto o meu cabelo hoje, tá? Eu já briguei muito com ele. E hoje é super curto, tá bom? Então, meu segredinho, o segredinho dos meus fios louros não é segredo pra ninguém. Porque é uma coisa muito fácil e que qualquer um pode fazer. Até eu mesma já pintei meu cabelo. Mas eu não aconselho que você se arrisque a isso. No meu caso, normalmente dá certo, tá? Mas porque como a minha mãe é cabeleireira, eu já tenho alguma experiência ali de vê-la e etc. E conversar com ela. Mas pode ser perigoso e você pode estragar os fios. Sempre peça ajuda de alguma profissional pra fazer isso, tá bom? Muito obrigada por assistir. Obrigada por ficar aqui comigo. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, dá seu like. Compartilha aí com as amigas, com os amigos, com a mãe, com a tia, com a avó. E volta sempre aqui pra me visitar, tá bom? Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo. Beijo, beijo, beijo rosa! Beijo, beijo rosa!